Então, por isso que dói toda hora. Você acha que isso foi a dona Elza que deixou ele assim? Isso aí foi ela que me deixou ele assim. Não foi? Vovô. Não posso conversar com ela. Não pode? Não posso abrir a boca. É abrir a boca. Só vem. Tá vendo? Coice, manotada e pontapé. Como? Coice, manotada e pontapé. O que é isso? As respostas que ela te dá. Você pensa que isso aí não dói na consciência da gente? Dói bastante. Dói bastante. Dói bastante. Viu? Ó. Mas sabe de uma coisa? No fundo, no fundo, ela te ama muito.